Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h41 da manhã do dia 6 do 11 de 2023. Vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ajuda a compreender e a fazer melhor uso do canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira, bem positivo para o portfólio. Ainda muito pré-evolução nos preços dos ativos, mas a gente tem aí Grupo Caso Bahia, MRV, Neo Grid, Ocean Pact, Azul, Guararapes, Mega, subindo acima de 9%. Destaque para o Grupo Caso Bahia, que subiu 17,39% na sexta-feira. Volume forte para uma sexta, então bem positivo. Acontecimentos, a gente tem várias análises aí no canal. A gente teve aí no final de semana, só para dar uma ideia, durante a semana passada, a gente teve Açaí, Banco Pan, Cielo, Raia Drogazil, TRPL, Irani, Vulcabrais e Log, três dessas do portfólio. Tivemos aí a Eletrobras decidindo não realizar a oferta da TRPL no momento, para a liquidação da participação que eles têm. PMI, o Purchase Manager Index, de serviços na zona do euro, indo de 48,7 para 47,8, então aumentando ali o arrefecimento econômico, reduzindo ainda mais contra acionista, o composto indo de 47,2 para 46,5. O PMI de serviços americano, indo de 50,1 para 50,6, expansionista acima de 50. O composto indo de 50,2 para 50,7. Alopar voltando a operar no Chile. O Rui Costa, chefe da Casa Civil, dando uma de bombeiro, dizendo que não há possibilidade de aumento de gasto público. E o Pacheco defendendo equilíbrio fiscal em reunião com o Lula, ambos esses casos aí na sexta-feira. Resultados, a gente teve a divulgação da Gol, da BB Seguridades, Embraer e CVC, CVC na semana passada. A gente deve ter aí um short da Gol comentando o resultado, dado que a gente analisou no trimestre passado. Ativos que eu estou observando mais de perto. Grupo Caso Bahia, mesmo com a subida de 17,39%. Multilaser, a multi, na verdade. E Minerva, tá aí. Duvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram. Arroba Investir com o Sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera, como era um detalhe, um grande beijo a todo mundo. Mais tarde, às oito, nós temos a live aqui no canal. Valeu, galera, beijão.